mais uma vez e deu né então vai 23 e legal quer pular no mais alto vai lá no mais alto é 23 e é mais vai devagar você consegue 23 e viu que ele é muito alto né ó aí é muito alto você já viu esse é ótimo última puladinha e deu última puladinha e deu menorzinho pronto agora a gente vai né mas não era última puladinha vamos lá Kiki agora ó última pulada capricha capricha que é a última é a última então aonde não lá na frente tem outra pra pular só só ó 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